Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra você em todo o Brasil, pra você em Pila Parabólica Digital, pra você em todo o estado do Rio Grande do Norte. Nosso abraço começando agora o nosso programa Conexão RN para esse sábado, pra você em toda a cidade de Caicó, Alô Zona Norte, pra você do bairro Recreio, meus amigos acompanhando a gente aí no bairro Paraíba, Itães, Vila do Príncipe, Centro de Caicó, em toda a cidade de Caicó, acompanhando pelo canal 7. Aquele abraço, um abraço, boa tarde. Pra você em Corras Novas, TV Acabo, Alô Santa Cruz, Santa Cruz, que tem aí a Liquigás, a Rendigás, do meu amigo Adriano, aos que fazem a Liquigás, Rendigás, um abraço aí na cidade de Santa Cruz, acompanhando também o nosso programa Conexão RN. Confira no nosso programa de hoje, o programa foi conferir de perto, como é que está o andamento dos trabalhos da Força Aérea Brasileira, mostramos no outro programa montagem de equipamentos, estivemos lá para mostrar os equipamentos já montados da Operação Cruz X 2013, que envolve vários países, envolve a Força Aérea Brasileira, instalado no aeródromo aeroporto aqui da cidade de Caicó. Confira ainda o que foi aí a homenagem ao poeta Apolônio Cardoso, no quase 50 anos, na música Flor do Mucambo, com a participação de poetas populares, participação aí de toda a nossa família, nesse evento, no Clube do Rádio Amador em Caicó, que tem oportunidades também, comemorou o meu aniversário, lá no Clube do Rádio Amador em Caicó. Você vai conferir imagens também do nosso programa de hoje. E ainda, a Casa do Sertanejo em Caicó, que fez aniversário, com música ao vivo, com Rodolfo Lopes, o programa esteve lá conferindo de perto, e é o que nós iremos mostrar no nosso programa Conexão RN de hoje. O programa está apenas começando. Conexão RN, começando a partir de agora, do nosso programa, para todo o estado do Rio Grande do Norte, pela Parabólica Digital, para todo o Brasil, pelo satélite, e também no site da TV União de Natal. Acesse através do nosso blog, cardososilva.com.br, você acessa e fica sempre bem informado. Manda um abraço aos que fazem em Caicó o Conexão Cursos. Quer fazer curso, quer se aperfeiçoar? Procure em Caicó, Conexão Cursos, que fica ali, no centro da cidade de Caicó, é por trás do Poço Santa Cruz, ali bem próximo, por trás da Rádio Caicó, naquela avenida ali, e você encontra o Conexão Cursos, para você que quer fazer curso de computação, de web design, que mais? De turismo também, aí a produção informando aqui, curso de turismo, Conexão Cursos, você encontra o telefone do nosso blog, cardososilva.com.br, ou você pode conferir agora na tela aqui embaixo, olha só o telefone aqui, do Conexão Cursos, está aí, portanto, para você ligar e fazer um bom curso. Vou lembrar para você, daqui a pouco vou falar da Maré Mansa Casabela, está aí com muitas promoções, está com um panfleto novo aí, e eu falo já já para você, da Maré Mansa Casabela, que vou mostrar detalhes, e olha só, esse panfleto aqui, a Casabela Maré Mansa está com muitas novidades, e eu trago já já novidades, já já da Maré Mansa Casabela, para você, com um novo panfleto, lançamento para você, no nosso programa Conexão RL. Começar o programa de hoje, trazendo aí, o que foi a homenagem, dos quase 50 anos, da música Flor do Mucambo, no Clube do Rádio Amador, em Caicó, no último dia 19. Na oportunidade, o poeta e advogado, Apolônio Cardoso, meu pai, aí esteve participando, cantou também, tivemos homenagem, da toda a nossa família, dos poetas, o advogado e poeta, Apolônio Cardoso, e autor da música Flor do Mucambo, e Flor do Cascalho, que está também, no filme Romance, da Globo, com a participação, da atriz Letícia Sabatella. Confira o que foi, essa festa maravilhosa, lá no Clube do Rádio Amador, em Caicó, dia 19 de outubro de 2013. Na tela do Conexão. O Conexão. Amei, o carroso, 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 carroso palás E Deus inventou da gente este pedaço de terra Este no campo que eu morro e o meu velho pé de ser Que atrai o mundo que eu quero, a gente o poeta é Quem tem mansão e tem terra, e carro pra viajar Muito dinheiro no bolso, e ambiente pra gastar Porém faltando saúde, vive a vida a reclamar Agora quero falar na minha filha Cristina Minha querida Carri, já parece uma tela fina Meu sabiá de saudade pra cantar na minha esquina Com uma peça divina e ela é muito parecida É o encanto do lar e os sonhos da sua vida Você tem muita razão falar da filha querida Uma flor adormecida olhando para o vergel É Cleide que está presente e representa seu papel Ela é minha criança e eu sou seu papai noel A sua esposa é fiel e que ele ama apresa tanto Você brincando com ela e ela lhe achando um encanto Porque só no seu trabalho merece o nome de santo Improviso, baby santo, muito obrigada, meu neto Ele tem meu mesmo nome, pois ele nasceu completo Ele é um sábio pra mim, eu sou seu analfabeto Tem um belo dialeto, compreende e fala bem Tem o nome do arroz e é um poeta também Vai ser seu substituto que é pra não faltar ninguém Muito obrigado Abraçar aí, portanto, o nosso velho pai O poeta Paulônio Cardoso, pela homenagem justíssima A seus quase 50 anos de música Ele, mesmo com problema de saúde, encontrou forças E veio participar, saiu de Campina Grande E a gente abraça ele, abraça toda a família Minhas irmãs e irmãos em Campina Grande Em Natal, em Recife Estiveram todos presentes Nossa família aqui também de Caicó Lá nesse evento, no dia 19 de outubro No Clube do Rádio Amador Agradecer a direção do clube Por ceder também o espaço para a realização desse evento Abraçar o poeta Djalma Mota Que apresentou o evento Lá, o poeta Cícero Nascimento Nino da Viola, que é da cidade de Jardim de Piranhas Enfim, a todas as pessoas que lá estiveram presentes A esse belíssimo evento Parabéns então Falar para você antes do intervalo comercial Na Maré Mansa Casa Bela, viu? Olha só, saiu o novo panfleto da Maré Mansa Casa Bela Por exemplo, olha só Celular ZTE a partir de R$ 59,90 Essa imagem pode, em condições de mostrar aqui Olha só, dá para ver aí Esse celular por R$ 59,90 Quer mais? Olha só, você encontra lá também liquidificador da Arno Por apenas quanto? R$ 59,90 Meu amigo, R$ 59,90 Esse liquidificador aqui Olha só, lá na Maré Mansa Casa Bela Tá certo? Aqui fazer um bom negócio É moleza É moleza na Maré Mansa Casa Bela para você E mais, um ventilador por R$ 69,00 Eu ia comprar um ventilador nesse calor R$ 69,00 apenas Esse ventilador aqui, ó Mostrando aí a imagem Esse ventilador aí por R$ 69,90 Somente na Maré Mansa Casa Bela Novo panfleto Tá aí, muita novidade para você Passa lá e vai conferir de perto O panfleto da Maré Mansa Casa Bela Mais próxima da sua casa Na sua cidade Para você em Natal Em Santa Cruz Em Corrais Novos Em Caicó Procura Maré Mansa Casa Bela Intervalo muito rápido Daqui a pouco eu volto Trago mais promoção também Da rede Maré Mansa Casa Bela Dentro do nosso programa Conexão RN Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Você já levou a sua família para as compras E se sentiu a vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zab Você faz muito mais que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada Na sua despensa Ligue Zab Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade de produtos Com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zab Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zab Auto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem Credibilidade Confiança E tintas originais Você encontra Na loja Geração 21 Tintas automotivas Imobiliárias Além de baterias Moura Para autos e motos Uma loja Que você compra E confia Na Impacto Confecções Você encontra As melhores marcas Marizia Smolder E muito mais Não perca tempo E compre à vista Ou no cartão Com preços especiais Que só a Impacto Confecções Oferece para você Impacto Confecções Próximo a rodoviária Em Caicó A loja Paraíba Magazine Tem a sua marca Uma história De ótimos preços Roupas masculinas E femininas Com ótimos preços Para você E descontos À vista Ou no cartão Com preços Que cabem No seu bolso Paraíba Magazine Bairro Paraíba Em frente A Panificadora Ceridó Em Caicó Voltando com o nosso programa Conexão RN Para você Intervalo muito rápido Estamos voltando aqui Na tela do povo potiguar Para todo o estado Do Rio Grande do Norte Falar Lembrar que dia 9 de novembro Vem aí O forró do manhoso Forró do manhoso Dia 9 de novembro E no sábado Cai um sábado E estaremos com certeza Com um programa especial Dia 9 de novembro Com a festa Do forró do manhoso Com a mazã Com saia rodada Ferro na boneca Evan e forró Do namoro Essas atrações São as atrações Do tradicional Maior forró Do nordeste Forró do manhoso Aqui no município De Caicó Entre Caicó E Jardim do Ceridó Dia 9 de novembro Repetir aí Amazã Saia rodada Ferro na boneca E Evan e forró Do namoro São as grandes atrações O nosso blog Cardoso Silva www.com.br Vai sortear convites Para você também E participar Dia 9 de novembro Recado aí Lá no forró Do manhoso Operação Cruzex 2013 Lá no Heródromo Rio Maris A reportagem A gente vai conferir De perto Como é que está Acontecendo o trabalho Qual o objetivo Principal da Força Aérea Brasileira Em Caicó Estivemos lá Na montagem Equipamentos E já com os equipamentos Já montados A reportagem Voltou ao local Confira na tela Do Conexão O nosso programa Volta aqui Ao Heródromo Rio Maris Aqui em Caicó Onde a operação Cruzex 2013 Está em pleno vapor Na outra reportagem Mostramos as carretas Equipamentos chegando Vamos agora Acompanhado E oficiais Mostrar os equipamentos Montados E também Uma avaliação Já desse trabalho Do Cruzex Aqui no Rio Grande do Norte Com a sua base Montada Em Caicó Vamos lá então Cruzex 2013 Agora já estamos Aqui nesse momento O que nós poderíamos Chamar de uma área De pouso De helicópteros E também Na situação da chegada De um avião De um porte maior Ele faz taxia E chega nesse ponto Que mais ou menos Nós estamos Olha só Mostra a imagem Lá já Por favor A antena do radar Aqui Da Força Aérea Brasileira Já montada Com barracas Equipamentos Monitorando Uma grande área Mas que vai explicar Para a gente Direitinho aqui É o Major Ciro Que esteve Eles foram Eles foram testados Ali nós Eu havia dito Eu havia dito Eu havia dito na outra reportagem Ela na verdade É de 4 a 15 de novembro Mas na semana Porque vão ter mais Porque vão ter mais pessoas as pessoas trabalhando aqui, principalmente a partir da semana que vem. E aí a gente imagina que durante a operação, com base em tudo que a gente tem visto e que tem acontecido até agora, vai ser um sucesso porque realmente tudo foi muito acontento. Os próximos dias que a gente teria agora seriam dias de reservas, para que a gente tivesse algum problema, mas a gente não teve, tudo foi dentro do previsto. Então agora é aguardar realmente o início da operação, para a gente poder atuar aqui com os equipamentos que a gente montou. Objetivo principal da operação, Major? A operação, voltando, a operação é uma operação multinacional, vai envolver forças aéreas como da dos Estados Unidos, do Canadá e de vários países aqui da América do Sul. O objetivo principal é que a gente tenha uma missão conjunta, com um objetivo único, ou seja, um comando único vai definir alguma coisa que tem que ser feita, que seria a defesa do território que está dividido aqui na região central do Nordeste. E aí essas forças aéreas todas unidas, subordinadas a esse comando único, vão executar essa missão de maneira conjunta. É como se essa região tivesse sido invadida por aeronaves de outros países e aqui foi montado um plano de defesa? Não, mais ou menos assim, é como se mais próximo lá de Fortaleza fosse um outro país que estivesse contrapondo aqui a nossa área aqui. Então a gente teria várias aeronaves voando ao mesmo tempo, a gente vai chegar a ter 72 aeronaves voando ao mesmo tempo, ou seja, requer uma coordenação muito grande, o controle do tráfico aéreo também. As aeronaves civis vão continuar voando, as comerciais, então tudo é feito em um alto nível de segurança. Então elas vão se opor e vão ter aeronaves do lado de lá como se fossem inimigas, né? Então vai ter um combate aéreo. Então ela é uma missão basicamente de combate aéreo de várias forças aéreas contra um inimigo único. O nível de voo dessas aeronaves, ela fica bem abaixo dos voos comerciais? Na verdade não, na verdade é no mesmo nível das aeronaves comerciais, só que vão estar separadas, tem uma equipe que trabalha com o gerenciamento da navegação aérea que está atuando nisso para que não aconteçam voos ao mesmo tempo, nos mesmos lugares. Então tem uma área fechada, definida, onde essas aeronaves vão estar voando, em que as aeronaves comerciais vão, vamos dizer assim, vão estar passando por rotas tangenciando essa área. Mas o nível de voo não, o nível de voo mesmo. Pegar a altura que voam os caças que vão estar participando dessa missão, vai no mesmo nível de voo das aeronaves comerciais. Ok, está aí, Cruzex 2013, mostra mais uma vez, equipamento montado lá, antena, radar, antena de comunicação, pessoal das barracas, o aeródromo Rui Maris aqui em Caicó e a gente vai voltar aqui novamente, quando tiver realmente, como o senhor disse, em pleno acontecimento de aeronaves, de voos, né, daquela, entre aspas, daquela defesa de um inimigo para a região aqui. É, lembrando, né, que se trata de um exercício simulado, né, não custa lembrar, então, ou seja, a população não sofre nenhum perigo, é apenas um treinamento. E é muito importante esse tipo de ação, porque você consegue estressar todos os meios ao máximo, ou seja, você consegue chegar no final do ano, como a gente está chegando agora, e testar tudo o que foi treinado desde o início do ano, dizendo, a Força Aérea está pronta para cumprir a sua missão. Obrigado, Major Ciro, bom trabalho para vocês. E a gente volta novamente aqui. Eu agradeço por estar à disposição aqui. Muito obrigado, Major Ciro, Força Aérea Brasileira, parabéns pelo trabalho. É o Conexão RN pela TV União aqui em Caicó, na Operação Cruzex 2013. Aí, portanto, Operação Cruzex 2013, abraçar aí os militares, o setor de comunicação da Força Aérea Brasileira, atendeu muito bem lá a nossa reportagem, para mostrar lá as antenas, os equipamentos, onde vai acontecer aí uma operação, uma simulação de guerra, envolvendo vários países. E as pessoas terão oportunidade de ver aviões passando aqui no céu do Rio Grande do Norte, do Ceridó, aí vai envolver naves brasileiras, francesas, enfim, outros países que estarão participando já a partir do próximo mês aí, final de mês de outubro para início de novembro, realmente quando a coisa começar a acontecer aí nessa simulação de guerra, envolvendo alguns países. Operação Cruzex 2013 tem como base de comunicação aqui a cidade de Caicó. Intervalo muito rápido, mas eu não poderia deixar de falar também, novamente, da promoção, das promoções da Mara Mansa e Casa Bela, viu? Olha só, um TV de LED 29 polegadas, sai à vista por apenas R$ 839,00. Uma TV LED de 29 polegadas Toshiba por R$ 839,00. Onde? Só pode ser na Mara Mansa e Casa Bela, meu amigo. Lá tem esse panfleto, olha só, muita novidade para você na Mara Mansa e Casa Bela. Quer comprar um aparelho de DVD com preço bem pequeno? Olha só, aparelho de DVD R$ 19,80 mensal ou por apenas R$ 99,00. Por R$ 99,00 você compra um aparelho DVD lá na Mara Mansa, Casa Bela passa lá, muita novidade para você. Intervalo é muito rápido, daqui a pouco voltaremos com muito mais para você. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor, produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zarb você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb, divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb Autosserviço, Rua Joel Damaceno Centro. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21, tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caico. A loja Paraíba Magazine tem a sua marca, uma história de ótimos preços, roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão, com preços que cabem no seu bolso. Paraíba Magazine, bairro Paraíba, em frente à Panificadora Ceridó, em Caico. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte. Abraçar os que fazem as lojas em Caicó, Geração 21, Impacto Confecções e Paraíba Magazine. São lojas do grupo Geração 21. Abraço aí a Celiane, o Luciano, a todos que fazem aí a Geração 21. Tintas, lojas de confecções Impacto, Confecções e ainda Paraíba Magazine. Mostramos agora há pouco as imagens, com uma funcionária que desfilou algumas roupas que são destaques, com promoções especiais somente lá nas lojas Impacto Confecções, que fica ali em frente à Gaias Imóveis, próximo à Rodoviária. E também a loja Paraíba Magazine, que fica próximo, aliás, em frente à Panificadora Ceridó, no bairro Paraíba. São lojas do grupo Geração 21. São lojas de credibilidade, de confiança, de preço baixo, de verdade. O nosso programa agora vai mostrar para você o que foi a festa da loja Casa do Sertanejo, com a participação do grande Rodolfo Lopes. Estivemos lá no último sábado e foi uma festa total. Começamos com a proprietária da loja, algumas entrevistas, o som do Rodolfo Lopes. Parabéns à Casa do Sertanejo pelo grande trabalho que vem desenvolvendo há mais de 20 anos aqui em Caicó. Confira agora na tela do Conexão. 28 anos à Casa do Sertanejo e é para você essa festa maravilhosa. Sueli está aqui. Fala para a gente, Sueli. Que 28 anos e muito trabalho, 28 anos e muito sucesso. Essa loja foi criada através de Hélio e o pai dele, João Carnaúba. E eu estou só na gerência de 18 anos para cá. Mas já fui muito bonito. E aí, como é que foi inovar, criar uma loja diferente, mais espaço, mais promoções? Como é que foi isso? Exatamente. A gente fez o que o homem do campo estava precisando. Uma loja fria, agradável, com banheiros. Enfim, tudo o que o homem do campo precisava para ficar confortável. É uma loja, inclusive, que atende um porte de grandes cidades, onde existem lojas, esse porte, né? É. A gente, pelo que o pessoal visita aqui, a gente tem a loja no Rio Grande do Norte mais moderna. Mais moderna. O porte da gente. Somos os mais modernos. Hoje o homem do campo encontra tudo o que ele procura aqui. Tudo o que ele procura. Material de irrigação, ração para cachorro, sal mineral, jardinagem. Enfim, tudo, 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 tudo. Então, Thay, onde fica aqui a Casa do Sertanejo em Caicó? A Casa do Sertanejo fica localizada na Rua Generina Vale, 766 Centro Caicó. E estamos aqui para melhor atender a todos. Eita, quem vai desafiar esse casal, hein? Chega, Sueli. Vem pra cá, mulher. Já tem o primeiro casal da manhã dançando ao som do rodô. Vem pra cá. Tem que ganhar prêmio, hein? Quem vai desafiar esse casal? Pirajá Saraiva na Casa do Sertanejo é veterinário. E fala com a gente, Pirajá, como é desenvolver esse trabalho aqui na Casa do Sertanejo? Bom dia, Cardoso. Bom dia a todos os ouvidos da TV União, certo? Rapaz, é um grande prazer fazer parte da Casa do Sertanejo, dessa família. Família que me acolheu tão bem, de braços abertos. E a gente vem implementando alguns programas aqui dentro do nosso Ceridó, prevenindo só e tirando aquela visão que um veterinário era visto antigamente como um bombeiro. Não. Hoje a gente tenta implementar a prevenção aqui na nossa região. Então, além de tratar as doenças, a gente vem prevenindo, certo? Melhor prevenir do que remediar. Então, esse é o nosso protocolo que vem sendo utilizado, certo? Vocês fazem também a visita ao local, na assistência, como é? Isso, isso. O proprietário vem até a farmácia, certo? E a gente vai até o campo prestar assistência, tratar o animal e prevenir as doenças. Tá aí, portanto, Casa do Sertanejo. Parabéns aí pela festa maravilhosa. E você conferiu aqui no nosso programa. O Sertanejo esperto sabe que comprar na Casa do Sertanejo é comprar com economia e com segurança. Além, claro, de um veterinário lá à disposição, na loja, para lhe atender também. Você, homem do campo. Então, para abraçar a Casa do Sertanejo aqui em Caicó, pela história, pelo trabalho. E o nosso programa foi conferir de perto e você acompanhou aqui no nosso programa Conexão RN. E assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje. Agradecer aí as lojas Mara Mansa, Casa Bela, que está aí com muitas promoções. Passa lá e confere de perto. E ainda as lojas Impacto, Confecções, Geração 21 e Paraíba Magazine com a gente também. A Ligue Zarb, Rede de Serviços também com o nosso programa Conexão RN. E também, claro, para você que acompanha sempre o nosso programa em todo o estado do Rio Grande do Norte. Produtos Vitaquero também com a gente aí. São bolachas deliciosas que você encontra nas mercearias, mercados da região. Produtos Vitaquero, está com a gente também. Além, claro, da Ligue Gás, Ligue Zarb. Aliás, Ligue Gás, perdão. Ligue Gás é onde você compra o seu botijão de gás. 0800-281-0880. É o telefone da Ligue Gás para você pedir o seu botijão de gás em casa. Um grande abraço. Bom final de semana. Próximo sábado, encontro marcado aqui com mais um programa Conexão RN. Boa tarde. Próximo sábado.